Olá, depois da entrada da Venezuela, qual é o futuro do Mercosul? Bolívia e Equador já negociam o ingresso ao bloco. E para falar do futuro do bloco econômico, o Diplomacia foi ver o que pensa o assessor especial para assuntos internacionais da presidente Dilma Rousseff. Nós não estamos preocupados só com o aspecto comercial, nós estamos preocupados também com o aspecto de integração produtiva. E você vai ver mais. Tsunami. A crise internacional preocupa cada vez mais o governo brasileiro, que teme os efeitos na economia nacional. E mesmo na crise, nós não abandonamos os mais pobres, nós não abandonamos os trabalhadores. Integração juvenil. Estudantes sul-americanos debatem o ensino médio na região. É o Parlamento Juvenil do Mercosul. A juventude, com a sua, digamos, jovialidade, com a sua criatividade, poderá ajudar também a pressionar mais os governos desse país. Branquinha. A cachaça brasileira ganha visto de entrada nos Estados Unidos e exportações devem aumentar. O mais importante nesse processo todo é a garantia de que somente os produtores brasileiros poderão utilizar cachaça em seus rótulos. No Arte e Diplomacia, a cultura da Índia. E nas colunas culturais, a análise do documentário Fronteiras Abertas sobre a fragilidade da fiscalização nacional e a dança que vem da Turquia. E ao longo do programa, você acompanha o ensaio fotográfico de Alain Marques sobre o Haiti após o cataclisma de janeiro de 2010. As fotos compõem o livro Bombagai, a luta no Haiti após o terremoto. O Mercosul vai criar um fundo de apoio às atividades de cooperativas. O fundo será formado por aplicações das próprias cooperativas e deverá começar com um capital de 300 mil dólares. Com a vitória, o Diogo Chaves deve ganhar mais velocidade os acertos para a materialização da entrada da Venezuela no Mercosul. Comissões técnicas estão afunilando questões como tarifas comuns e outras regras internas ao bloco. A presença da Venezuela no Mercosul pode abrir as portas para Equador e Bolívia e é vista como vitamina para o combalido comércio intra-bloco do Mercosul. Os rumos do Mercosul é o tema de hoje do dossiê diplomático. O Mercosul já não é mais o grande parceiro econômico brasileiro. Embora seja um destino importante para as nossas exportações, ele vem perdendo espaço para a China e para os Estados Unidos. Nos primeiros oito meses deste ano, o bloco registrou uma queda de 6% nas compras feitas junto ao Brasil. A Argentina é quem tem puxado o carro ladeira abaixo. Reduziu suas encomendas em mais de 18%. São 2 bilhões e 700 milhões de dólares a menos. O Paraguai, suspenso politicamente do bloco, deu o troco ao castigo que recebeu. reduziu em 13% suas importações, algo em torno de 250 milhões de dólares. Nós estamos vivendo no Mercosul alguns momentos de dificuldade por conta desses enfrentamentos internos dos países. Todo mundo deseja, acho que nossas autoridades, as autoridades brasileiras desejam que essa situação especial com o Paraguai termine, seja resolvida imediatamente depois das eleições no Paraguai, no abril próximo. As nossas economias não estão trabalhando de formas integradas. Não há uma política industrial comum, não há uma política agrícola comum. E sem haver essa política comum, a gente produz o mesmo que eles. E aí o intercâmbio não acontece como deveria. Uruguai foi o único país do bloco com o qual o Brasil apresentou crescimento no comércio exterior. Mas muito tímido. Apenas 9 milhões de dólares. Um crescimento de pouco mais de 0,5%. Não foi à toa que Brasil, Argentina e Uruguai forçaram a mão para materializar o quanto antes a entrada da Venezuela no bloco econômico. Estão todos de olho nos petrodólares de Chaves, que podem lubrificar a engrenagem comercial do Mercosul. O posicionamento brasileiro, apoiando a sugestão argentina e uruguaia de promoção rápida do ingresso na Venezuela, nos indica que as elites brasileiras, na área diplomática, priorizaram os interesses nacionais, dada a representatividade da Venezuela em termos econômicos, comerciais e também políticos. Nós vemos a Venezuela como um complemento importante pelo tipo de produção que tem a Venezuela. Os outros países estão colocados mais para a produção industrial ou, no caso de Uruguai, mais a produção de agrícola e pecuária. E a Venezuela é um grande produtor de energia. Tem uma complementariedade natural. Nós, no Equador, estamos muito complacidos com o ingresso de Venezuela ao Mercosul e creemos que isto é um passo adelante, como te repito, neste processo de criar uma América Latina unida, uma América Latina forte, uma América Latina coordenada, que nos permita enfrentar com êxito os grandes desafios que nos presenta a conjuntura internacional atual. Ícone desta parceria, os aviões da Embraer, que em julho eram apenas enfeites de mesa, já estão voando para o país caribenho. Embora ainda não esteja incluída nas estatísticas do Mercosul, a Venezuela representa 2,7% de todas as exportações brasileiras. Em agosto, esta parceria totalizou 3,2 bilhões de dólares, uma alta de quase 5% se compararmos ao mesmo período do ano passado. Eu entendo que isso poderá até dobrar num prazo de dois a três anos, dependendo, obviamente, das condições políticas internas da Venezuela em termos de aceitação de investimentos brasileiros e mesmo de incremento do comércio. Os venezuelanos compraram especialmente carnes de ave e bovina, animais vivos e equipamentos para destilarias de álcool. De lá trazemos basicamente nafta e outros derivados de petróleo. Mas para cada dólar que o Brasil gastou com a Venezuela, ela gastou quase 5 dólares, um superávit que arregala os olhos brasileiros. Precisamos caminhar para uma política industrial comum entre os nossos países do Mercosul. Mas o bloco pode aumentar mais nos próximos meses. Na porta de entrada do Mercosul estão o Equador e Bolívia. Os dois países fazem parte de um outro clube econômico, a Comunidade Andina das Nações. E pedem para entrar no Mercosul sem deixar a cana. O Equador recebeu essa invitação com muita satisfação e planteou ao Mercosul começar a negociar. O Equador deseja entrar e ser parte do Mercosul, mas mantendo a Comunidade Andina das Nações. Os expertos, os técnicos nos dizem que isso sim é possível. Não é o ideal, mas se a entrada deles é tão positiva, que talvez a gente possa fazer algumas concessões de ter situações diferentes de um país para o outro. Tem que ter um núcleo comum, tem que ter uma coisa em comum. Mas pode-se permitir que haja certa diversidade na assinatura do documento de convênio entre os países. Acho que é a possibilidade de eles manterem as ligações com os outros membros da Comunidade Andina. O ponto central é que todos os membros tenham ou apliquem a mesma tarifa que está na comum. A cana já vem em uma situação difícil desde 2003. A Venezuela trabalhou para esse esvaziamento, mas existe a possibilidade de ocorrer o inverso. de a cana se reestruturar em uma nova perspectiva. O que seria? De aderir futuramente a esse projeto brasileiro de integração econômica da América do Sul. Essa é a posição do Equador também. Quando o presidente Correa aceitou a invitação dos países do Mercosur, o presidente Correa lhes disse que trabalhamos para ver até onde é possível unir as duas organizações, fundir a Lacan com o Mercosur. É uma forma de tentar um pouco ir à grande ideia de termos que todos os países, não só da América do Sul, mas da América Latina, estarem ligados por acordos comerciales profundos, importantes, e que haja um acordo geral de integração que todos os países sejam parte. Enquanto a classe política sul-americana debate o fortalecimento e a ampliação do Mercosul, um projeto diferente reúne os jovens estudantes dos países da região para consolidar o sentimento de integração. É o projeto Parlamento Juvenil do Mercosul. Jovens preocupados com o futuro da educação na América do Sul. Tem que ter muita qualidade, principalmente isso, porque sem a qualidade não vai ter o interesse do aluno. Bruna é representante do Distrito Federal no Parlamento Juvenil do Mercosul e foi para a Colômbia discutir o tema com jovens de seis países. Me fez ter mais responsabilidade. Aprender a trabalhar em grupo, principalmente, porque eu não sabia trabalhar em grupo. Aprender a lidar com a opinião alheia. No princípio eu fiquei até preocupada, né? Tive que procurar saber, entender, correr atrás. Mas eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, porque eu acredito que é uma oportunidade única para ela, uma experiência absurda, até mesmo para o currículo futuro para ela, né? Na Babel Sul-Americana, a língua é um obstáculo a ser superado. Consolidar o processo de integração regional. Para mim, não. Para os outros parlamentares, sim. Não foi difícil. O espanhol não é difícil. É só saber, ter paciência de entender ele. Bruna soube do projeto na escola. Foi o primeiro ano que o Centro de Ensino Médio do Núcleo Bandeirante participou da seleção no DF. É interessante porque oportuniza o jovem, esse protagonismo juvenil, oportuniza o jovem a trabalhar mais dentro da sociedade, dentro da própria escola, porque ele pode levar a sua voz para que outras pessoas escudem. Uma coisa é a gente estudar e ler nos livros. A gente aprende muito. Outra coisa é viver. Ir além das aulas de geografia e participar do Mercosul. O Parlamento Juvenil reúne 110 estudantes do ensino médio público da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Uruguai e Paraguai. Os parlamentares discutem temas de interesse comum, como o ensino médio que eles querem. E a eleição dos representantes é bastante concorrida. Envolve mais de 3 milhões de jovens sul-americanos de quase 20 mil escolas. O Parlamento Juvenil do Mercosul existe desde 2008. No Brasil, cada estado tem um parlamentar. Renata Calaça foi responsável pela seleção no DF. Nós chegamos a fazer uma pergunta. O que é ser latino-americano? E muitos deles não conseguiram se enxergar latino-americano. Brasileiros, sim. Quem somos? Nós, latino-americanos. E esse processo transforma a vida dessa juventude. Somos uma juventude consciente, politizada e com capacidade de trazer mudanças na nossa realidade educacional. Que mesmo com tantas diferenças socioculturais, socioeconômicas, nós temos muitas similaridades. Os jovens parlamentares levam propostas para o ensino médio a autoridades como presidentes dos países, ministros da educação e também ao Parlaçu. Envolvendo jovens estudantes, eles são públicos multiplicadores. Porque tem a relação da educação, da informação, da difusão dessa informação e do envolvimento das suas próprias famílias. E esse intercâmbio entre jovens dos países acaba, digamos, criando um ambiente mais favorável para o entendimento do que chega a tal integração. A principal preocupação nossa era de manter um princípio do Mercosul, que já vem acontecendo há algum tempo, que é um bloco que pensa para além da questão econômica, a questão social, a questão educacional. e também pensar uma junção de currículos, não dos sistemas educacionais dos países, mas de algumas matérias, alguns currículos, que tivessem como objetivo valorizar a cultura latino-americana, fortalecer a identidade cultural latino-americana e que também tivessem como princípio o desenvolvimento das suas produtivas da região. Patrícia era representante do DF antes de Bruna. A experiência foi decisiva na escolha profissional. Ela estuda pedagogia na Universidade de Brasília. A experiência de participar do Parlamento Divino do Mercosul foi importante para intensificar, né? Essa minha vontade de estudar pedagogia. Bruna pretende seguir a carreira diplomática. Continuar ajudando, mas eu pretendo sim me formar em relações internacionais de diplomacia. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estiver me formando, eu quero continuar ajudando o Parlamento. A juventude, com a sua, digamos, jovialidade, com a sua criatividade, poderá ajudar também a pressionar mais os governos desse país a facilitar a vida das pessoas nessa convivência. De acordo com o Ministério da Educação, a partir de 2014, Venezuela, Chile e Equador também vão participar do projeto. Cada país tem sua estrutura, sua história, mas formamos todos juntos uma grande região. Temos problemas afins e problemas diferentes. Podemos todos trabalhar no coletivo sem perdermos a nossa identidade. A gente é um povo muito parecido, tem uma história muito parecida. E eu acho que as nossas diferenças, os nossos traumas históricos, né? As guerras que a gente já sofreu aqui entre o Brasil e o Paraguai, isso tudo deve ser superado. Para saber mais sobre o projeto Parlamento Juvenil do Mercosul, acesse o endereço que você vê aí abaixo. Em dezembro, o Parlamento Juvenil vai se reunir no Brasil, em paralelo à reunião dos chefes de Estado do Mercosul. No encontro, os jovens vão formular uma carta com propostas para a educação na América do Sul a ser entregue aos presidentes. A cachaça brasileira, quem diria, ganha status semelhante ao da champanhe e do conhaque. É o certificado de procedência de origem. Os detalhes daqui a um minuto. A cachaça brasileira, quem diria,